Bom dia ao presidente da mesa, aos integrantes, ao relator-geral. Bom dia aos congressistas, prendas e peões aqui presentes. É uma satisfação estarmos em mais uma convenção juntos para decidir algumas propostas ou então reedicionar algumas condutas. Me foi dada a incumbência ou a tarefa de trabalhar com a... apresentar aos senhores e as senhoras a proposta de número 7. Ela vem do Guilherme Excel, do CTG Lanceiros da Zona Sul, e diz assim... A cada ano fica muito nítido o crescimento e a evolução técnica dos grupos de danças que participam do nosso Enarte. Com isso, também podemos verificar cada vez mais a qualificação dos instrutores e dos ensaiadores que dediquem-se na verdadeira composição das grandes apresentações que vivenciamos durante o nosso festival. Para tanto, qualificamos e premiamos a melhor composição coletiva de trabalho e esquecemos-nos destes que se dedicam, parte ou quase toda a totalidade do seu tempo no estudo e elaboração destes projetos. Diz o proponente, proponho com isso que o Enarte possa premiar o instrutor e ensaiador que esteja à frente do trabalho de grupo de danças tradicionais campeão da Força A. Apreciando-o com o troféu Chico Matos, em memória a Francisco Jacques Matos, tradicionalista de engevejável currículo e de grande dedicação em prol das danças tradicionais do Enarte e do tradicionalismo gaúcho. Entendo, assim, que este autor, que esta justa premissão, une o reconhecimento aos brilhantes trabalhos envolvidos em prol da cultura do nosso Estado e ao tradicionalismo gaúcho e a homenagem mais que merecida ao fato de Francisco Jacques de Matos, que hoje, por certo, ensina com magia os dançarinos e entende com sua cordeona os gaúchos do Pagos do Além. Porto Alegre, 24 de junho de 2003, Guilherme Excel da Rosa, CTG Lanceiros da Zona Sul. Como proponente, eu sou a favor a propostas, mas eu entendo que nós temos que fazer alguma adequação e é o Paulo que está representando, então eu gostaria que ele... Onde é que está o Paulo? Ah, está aqui. Até que pegasse essa adequação. Chico Matos, ou Francisco Matos, ele foi realmente um ensaiador, ele estava muito próximo dos jovens e meninos e meninas dentro dos CTGs. Realmente ele se destacou pela sua bondade e qualificação, como ser humano e como um excelente ensaiador de grupos de danças. E levava, e eu tive a oportunidade, levava sempre uma filosofia de vida junto com os meninos durante os ensaios. Isso me interneceu, me deixava realmente admirada pelo trabalho do Chico Matos ou Francisco Matos. Aí eu entendo que, assim, temos que definir certo como é que vai ser esse troféu e de que forma ele vai ser apresentado. O ensaiador nem sempre é o instrutor. O ensaiador é aquele que fica junto do CTG, pega direto o grupo de dança e bate, fica até a madrugada, adentro, trabalhando, fazendo, ensaiando, repetindo, 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 repetindo e fazendo o trabalho. O instrutor é aquele que vai dar as instruções, apresenta como se faz, mostra para o ensaiador e lá é desenvolvido. Então, há de ser definido se é o ensaiador que vai receber o troféu ou se é o instrutor. E definido isso que, assim como seja valorizada a força A, que seja também premiado aos da força B, que não há diferença nenhuma de qualificação. Portanto, sou favorável com as devidas adequações. Muito obrigada. É tu? Tá. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia mesmo, diretor dos trabalhos. Essa proposta, eu e o Guilherme já havíamos conversado há algum tempo, ele já tinha me passado essa ideia, e ele tinha duas intenções. Uma é prestar uma justa homenagem ao Chico Matos, que todos nós conhecemos, principalmente o pessoal que trabalha com o Enarte, pelos relevantes trabalhos feitos pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. E a ideia também era premiar, justamente, como disse a dona Odila, os instrutores que se elevam sobre o nível técnico, e para isso elevam também a capacidade dos grupos que trabalham. Então, o troféu seria para os instrutores, era a ideia inicial, mas a redação aqui ficou instrutores e ensaiadores, justamente por essa particularidade, que nem sempre o instrutor está dentro da entidade, e sim deixa um ensaiador. Vamos definir pelo instrutor? O Tony está se inscrevendo? A ideia inicial, eu acho que talvez o Guilherme tenha se equivocado, era para o instrutor de dança. O Tony, o Salvador lá, também está se... Porque nem sempre o ensaiador aparece, só as entidades sabem quem é o ensaiador, nós temos que escrever e até nominar quem é que faz o trabalho dentro das entidades. Bom, pessoal, nós temos que ter a leitura fria da proposta. É a primeira coisa que nós temos que ter em mente. E assim, não se fala, lógico que homenagear Chico Matos é essencial, é um desbravador, não é esse o caso. Não é esse o caso, é essa parte interessantíssima. O que me preocupa são os problemas que a proposta traz. Existem casais de instrutores, duplas de instrutores. Para aquele que realmente é da casa e veste a camisa, e tem aquele que é assalariado para prestar o serviço. Tudo bem, eu não tenho problema algum de homenagear aquele que é assalariado. Diz o que a gente defina assim. Mas me parece que a proposta, que é aquele que é o agregador, aquele que junta, aquele que está junto com o grupo, aquele que limpa a mesa, carrega a coisa, que está ali na frente do grupo mesmo. E não aquele que vem, dá a orientação e vai embora. E não uma pessoa, às vezes são um casal. Um casal. Então, acredito que eu sou favorável a essa prevenção, mas a proposta, com todo respeito, colocando a mesa, ela está confusa. Confusa no seu descrever. E me parece que o regulamento não permite, assim, algumas adequações, mas não uma mudança. Eu acredito que essa proposta deva ser retirada e reformulada. É a melhor maneira de se chegar a um bem comum. Tá? Obrigado. E depois é o Salvador. Bom, voltamos a reforçar. Só para nós ver aqui, Gilda, tu é a favor ou é contra? Mas não dá para nem ser contra nem a favor, pois a proposta é confusa. Quem é que vai receber? Se é homenagem a Chico Matos, é uma coisa. Agora, nós vamos homenajar os que levam o dinheiro das entidades tradicionalistas? Muito bem. Muito bem. É contra. É contra. Então é contra a proposta. Tá. Contra. Da forma que está, sou contra. E eu acho que deve ser reformulada e encaminhada da seguinte forma. Que seja dado o troféu Chico. realmente uma pessoa importante ao portador do cartão tradicionalista da qual o eventual ganhador do Enarte seja filiado à sua entidade. Por exemplo, Tebano Zigaí tem o seu ensaiador com o seu cartão tradicionalista. O Tony é do... Sei lá de qual é a entidade que tem o cartão dele. E seja ele o portador do troféu. Acho que dessa forma seria bem definido e bem claro. Daí não é dos profissionais. E sim daquele que veste a camisa da sua entidade. Obrigado. Então, tem três votos, três manifestações contrárias. Tem mais inscrito? Não? Então, quer voltar à relatora? Autor? Primeiro a relatora. Não? Não, então volta o autor. Senhoras e senhores, diante das colocações, eu acho todas as propostas válidas e realmente essa questão de adequação entre instrutor e ensaiador deve ser feita principalmente a proposta de o rapaz que tem a carteirinha representando da entidade, que aquele que está labutando dentro da entidade, pagando a sua mensalidade, deve ser valorizado como tal. e não o instrutor que percorre várias entidades e daqui a pouco ele ganha, pode ser premiado por qualquer entidade. Então, nós vamos retirar a proposta e fazer uma melhor redação, elaborar de uma melhor maneira e voltamos, então, numa próxima oportunidade para fazer essa referência e essa homenagem tanto ao Chico Matos quanto aos nossos jovens que trabalham realmente, soam a camisa e recebem como pagamento esse suor para o bem do movimento tradicionalista gaúcho e das suas entidades. Então, o propósito foi retirado. Está bem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.